Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Quem vem de frente é a tropa do moço Com o cabelo disfarçado, bigode fino e o bigode grosso Eu sou falcão no morro, também sou ratão na pista Toda perna é lopista moda, que é um tiquinho vigarista Igual o boticário, acho que isso se resume Aqui a firma tá forte, nós vamos lançar perfume De lã, de gol, ver ou rim, tão dissonata Ela grita e entra em pânico quando o nosso bloco passa Perseverança para mim significa Se levantar do zero e hoje se torna o pica E o G calcado fala mal e faz pirraça Mas seu trem vai lá, parece mais amar e a fumaça Mas pode vir porque o ritmo é nervoso Atividade menina, está chegando perigoso Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Quem vem de frente é a tropa do moço Com o cabelo disfarçado, o bigode fino e o bigode grosso Eu sou Falcão no morro, também sou ratão na pista Toda perna é lopista moda, que é um tiquinho vigarista Igual o boticário, acho que isso se resume Aqui a firma tá forte, nós vamos lançar perfume De lã, de gol, ver ou mim, tão dissonata Ela grita e entra em pane quando o nosso bloco passa Perseverança para mim significa Se levantar do zero e hoje se torna o pica E os recalcado fala mal e faz pirraça Mas seu trem vai lá, parece mais amar e a fumaça Mas pode vir porque o ritmo é nervoso A atividade menina está chegando perigoso Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Quê, 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 quê